Boa noite senhoras e senhores, esse aqui é o André, campeão mundial de Maitai Que está sendo entrevistado, já foi entrevistado várias vezes no nosso canal E aqui é a cadelinha dele, qual o nome dela? Kira Kira, rapaz, que coisa linda, rapaz A Kira passeando aqui no bairro Álvaro Henrique com o campeão de Maitai Valeu André Valeu, após Valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal